Beatty, a fan number one Eles querem o segredo da fama Forte, sete chaves, toda minha grana E eu guardo no bolso, só cota essas notas, nego E ela só gosta de me dar no beijo E esses caras querem saber o meu segredo E eu, joga esse dólar Carro cheio da marola E eu, ela desce na pãe, ela joga Um pouco de couro, não mancha de sada E eu, joga esse dólar Carro cheio da marola E eu, ela desce na pãe, ela joga Um pouco de couro, não mancha de sada Não mancha de sada, não, não Autodidata é meu vulgo Sempre aprendi a fazer tudo Do meu lado tá um nego, um blu Na frente ele é um cão Outro mega speed, ela quer ser minha cama Morar na minha cama, do dólar E ela quer muito mais Tudo pra doida, pai te satisfaz, né nega E eu, trouxe esse dólar Carro na vã, avisei com a família Só volto amanhã O que ela pede, ela quer prazer É diva, tá doida, ela é se fazer O que eu sou Mas é só te dar Mas é só te dar